Salve, salve, turma! Sejam todos muito bem-vindos, Felipe Rocha por aqui. É claro, antes de te entregar esse conteúdo, vou primeiro pedir para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, é muito importante para que isso fortaleça o nosso trabalho. E se esse vídeo fizer sentido para você, compartilha com outras pessoas em grupos que você fale sobre cripto, enfim, que você faça parte, vai nos ajudar também bastante. Bom, também te fazer o convite para fazer parte do nosso Projeto Ouro, caso você ainda não faça parte, primeiro link fixado aqui na descrição, você vai ter acesso à minha carteira de investimento para longo prazo, o setup que eu utilizo com todas as aulas completas para fazer realmente investimento, seja no curto, no médio, no longo prazo, nossas salas de operação que acontecem aí 4 vezes por semana e mentorias também semanais diretamente comigo. Então, se você quiser pegar todo esse pacote, vem fazer parte do Projeto Ouro. Bom, vamos agora de fato para o conteúdo desse vídeo, mas rapidamente, nossa advertência de responsabilidade para dizer que nosso maior objetivo aqui é te passar informação, por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, faça sempre o seu próprio estudo. Mercado vai quebrar agora? Nós teremos uma queda generalizada do mercado? O mercado vai realizar até 20 mil? O mercado vai subir? O mercado... Entenda, se não há movimento, se não há tendência, a gente joga de ladinho, tá? E aí, o que acontece? Dentro do contexto atual, nós precisamos entender que o mercado está fazendo movimentação lateral. Essa movimentação lateral pode ir para qualquer lado, só que existem fatores que nós precisamos estar atentos para os movimentos de curto prazo do Bitcoin. E é por isso que eu começo trazendo a seguinte informação para vocês. Fundos de Bitcoin registram saída semanal acima de 111 milhões de dólares, a maior desde março deste ano, de acordo com o CoinShare. Bom, os fluxos semanais de fundos de investimento em Bitcoin alcançaram somente até o dia 4 de agosto uma saída de 107 milhões de dólares, continuando a tendência negativa de três semanas, que já totaliza 134 milhões. Mais uma vez, a maior parte do movimento foi atribuída ao próprio Bitcoin, com saídas de 111 milhões dos fundos de Bitcoin, que negaram a maioria da entrada desta semana. Ou seja, não tem capital institucional entrando e parte do capital institucional também está saindo. De acordo com o relatório semanal do Digital Asset Funds Flow da CoinShare, isso indica mais realização de lucros após os ganhos do ciclo anterior. Ou seja, tem gente que está no movimento passado fazendo dinheiro em cima do movimento do próprio Bitcoin. Bom, dentro desse contexto, nós temos uma saída um pouquinho maior, aqui de 11 milhões, são três semanas já em queda. A queda mais significativa, ou a saída mais significativa é essa. A gente não tinha uma saída tão significativa assim desde março deste ano, quando a gente obteve ali aproximadamente 110 milhões de dólares saindo, depois de uma semana que teve também uma saída muito bruta. Essa saída aqui brutal do mercado se teve também naquela correlação de uma possível crise bancária, onde muita gente começou a realizar lucro. Os volumes semanais de negociação em produtos de investimento caíram abaixo da média do ano até o momento. De acordo com o relatório, os volumes mais amplos de câmbio estão caindo 62,5% em relação à média relativa. Regionalmente, Austrália e Estados Unidos registraram entradas com aproximadamente de 300 a 200 mil dólares, respectivamente, e as maiores saídas vieram do Canadá, 70,8 milhões, e da Alemanha, 28,5 milhões. Apesar das saídas de Bitcoin, o total semanal foi um pouco impulsionado pelas entradas de dinheiro em Solana, cerca de quase 10 milhões de dólares, e quase meio milhão de dólares de XRP também, que houve aí, ou proporcionando, pelo menos uma não saída do mercado cripto em termos de fundo de investimento tão absurda. Dentro desse contexto, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Mercado, a gente já vem falando isso há algumas semanas já, para ser mais preciso, há duas semanas a gente já está falando que mercado não tem liquidez para fazer movimentos de alto expressivo. Contudo, segundo ponto que nós precisamos analisar é que dentro do contexto atual existe um outro fator que nós não podemos deixar de estar atento, que é o seguinte, números crescentes de Bitcoins dormentem e sugerem que manter o dinheiro, ou que manter o investimento em Bitcoin é uma estratégia de investimento preferencial. O que isso quer dizer, Filipe? O que traduz isso aí que você acabou de falar? Em resumo, o número de Bitcoins que estão sendo acumulados por detentores de longo prazo está sendo mais interessante. Grandes acumuladores continuam mantendo suas posições sobre Bitcoin, o que neste caso pode ser essencial para esta manutenção da faixa de preço que nós temos atualmente no Bitcoin. Quando a gente olha para o price action do BTC especificamente, Bitcoin chegando aí a cerca de quase 30 mil dólares novamente, batendo aí 29 mil e 800 dólares. Apesar desses movimentos, estamos numa região macro de lateralização. Bitcoin segue fazendo movimento ainda lateral nas últimas semanas, com mínimas de aproximadamente 29 mil dólares e máximas até 31 mil dólares. Nessa semana, aliás, no dia de hoje que a gente começou a fazer um movimento um pouquinho mais interessante, mas no contexto geral do curto prazo, Bitcoin segue fazendo movimento de lateralização. Nesse quesito, nós precisamos entender que quase 13 milhões e meio de Bitcoins no valor de quase 400 bilhões de dólares estão inativos na cadeia há pelo menos um ano. Ou seja, é muito Bitcoin parado. Só que dentro desses Bitcoins também tem os Bitcoins lá que já foram perdidos para sempre, que já estão no limbo. De acordo com os dados de rastreamento do Glassnode, existe uma quantidade, digamos que massiva de Bitcoin, estamos falando aí de mais de 60% daquilo que nós temos em circulação hoje. A contagem é igual a 68,5% da oferta circulante, que é de 19 milhões e 451 mil BTCs. E mostra um viés persistente para manter a criptomoeda para ganhos de longo prazo, de acordo com analistas da Bitfinex. Embora parte da oferta inativa possa incluir moedas perdidas. O nível atingiu uma alta histórica de quase 70% há uma semana. O percentual de abastecimento circulante inativo há pelo menos dois anos saltou recentemente de 56% com 40% inativos há pelo menos três anos. Ou seja, tem muito dinheiro que deveria ter sido já realizado no Bitcoin. Imagine o seguinte, Bitcoin bateu 70 mil dólares lá em 2021. Faz basicamente dois anos, estamos prestes a completar os dois anos que o Bitcoin atingiu o seu topo histórico. Desde então, quem deveria ter realizado, poderia ter realizado, porque a dormência desse Bitcoin é anterior a isso. Desde então, a gente continua vendo uma grande acumulação. E eu não estou falando de carteiras minúsculas, feito a minha, que tem 0,0001 BTC, não. Ou feito a sua, que pode ter um Bitcoin. Nós estamos falando de grandes acumuladores. Pessoas que podem ser consideradas pelo menos como sardinhas, que já tem a acumulação acima de um Bitcoin. Ou pessoas que podem já ser consideradas como pelo menos um tubarão. Um golfinho, na verdade, teria ali 10 Bitcoins. Ou um tubarão, que tem aí 100 Bitcoins. Ou as baleias, que teriam aí a acumulação acima de 1.000 Bitcoins. Dentro desse contexto, a gente está vendo muita gente acumulando Bitcoin nessa região atual. E é por isso que eu particularmente não acredito que nós teremos uma quebra significativa. 12 mil dólares, 15 mil dólares. Eu particularmente acho pouco provável, porque no contexto atual, basicamente nós temos, sim, falta de liquidez dentro do mercado. Não há dinheiro dentro do mercado para impulsionar altas ou movimentos expressivos. Contudo, quem tem ou quem detém Bitcoin neste momento também não está disposto a vender, mesmo que esteja lucrado sobre essa posição. Por quê? Essa acumulação sugere que essa pessoa já está mantida pelo Bitcoin há pelo menos mais de 3 anos. Ou seja, ela poderia estar consumindo Bitcoin abaixo das regiões que nós já estamos atualmente. Ou seja, essa pessoa está lucrada. As posições podem estar potencialmente lucradas. Nesse quesito, um outro ponto é que investidores institucionais pararam de apostar contra o preço do Bitcoin. Por quê? A gente precisa entender que quem movimenta o mercado cripto como um todo é os mercados futuros. E aí investidores institucionais pararam de apostar contra o Bitcoin, de acordo com o novo relatório também da Concher. De acordo com o chefe de pesquisa, James Butterfield, as apostas de produtos de short ou operações vendidas em Bitcoin cessaram pela primeira vez em 14 semanas, sugerindo que grandes fundos de ativos digitais estão apostando em uma nova abordagem da criptomoeda. Os produtos de short, também chamados de operação AD de coberto, permitem que investidores lucrem com um ativo, ou seja, uma ação de criptomoeda, quando ela cai de preço, mas geram prejuízo quando ela sobe de preço. Os produtos listados no relatório do CoinShare incluem Grace K Investments, notadamente o GBTC, o maior detentor de Bitcoin do mundo. Os caras têm mais de 600 mil Bitcoins em acumulação. O Team Crypto Index Fund da BitWizy e o ProShare, que é um ETF de mercados futuros do Bitcoin. Esses grandes institucionais, não estou falando que não são operadores de Binance, ou de BitGator, de qualquer corretora de alavanca, eles já operam vendido nos seus próprios instrumentos, nesse caso, nos seus ETFs. Em venda de descoberto, geralmente, envolve um investidor que toma emprestado o ativo, nesse caso, Bitcoin, depois vende no mercado aberto, compra ele de volta a um preço mais baixo e paga por esse empréstimo. E aí, o que acontece? O relatório de hoje indica que investidores institucionais podem estar abandonando as posições vendidas do Bitcoin. Isso porque estão preocupados. Diversos fundos relacionados ao Bitcoin registraram a saída de mais de 111 milhões de dólares, conforme a gente acabou de dizer. E ele fala que essa é a maior saída semanal desde que os reguladores, desde que a SEC começou seu escrutínio regulatório mais pesado dentro do setor. Instituições estão, então, fazendo uma pausa, enquanto o setor navega por processos como Coinbase e Binance. Juntamente com a rotulagem imposta a vários tokens, que lá de março, que também... De março não, perdão, isso foi de maio, que fez com que diversos ativos caíssem. As autoridades também fecharam alguns bancos associados ao setor de ativos. Depois do Bitcoin, vem as altcoins. Por outro lado, uma série de altcoins parecem estar se beneficiando da pressão de venda em Bitcoin e Ethereum, embora este seja o último sendo vendido em menor grau. Solana viu um aumento. Outros ativos como XRP e Litecoin também viram a pressão compradora interessante nas últimas semanas. Em resumo, o que a gente consegue interpretar aqui é que os grandes detentores que estavam fazendo pressão de venda parecem estar abrindo mão dessa pressão vendedora. É lógico que isso aí pode voltar. E um outro ponto é, em uma base nós temos uma acumulação dos grandes detentores de Bitcoin. Numa outra base, os fundos de investimento que já estavam operando vendido há um determinado tempo parece que abriram mão dessa Opel, parece estar abrindo mão dessa operação vendida. Vamos aqui, então, necessariamente para a análise do próprio Bitcoin, para a gente se correlacionar com tudo isso. Vamos primeiramente para o gráfico semanal do Bitcoin. A gente vem falando sobre essa maravilhosa linha de tendência que a gente encontra no gráfico semanal do Bitcoin há algum tempo. E é particularmente por isso que Felipe, essa minha opinião pessoal, acredita que nós temos definição de região de fundo. Por quê? Desde então, linha de tendência no gráfico semanal. Basicamente, a gente até pode voltar aqui... Não, está exatamente em cima da base. Está em cima da base. Nós testamos até o momento a linha de tendência e parece que nós vamos fazer um movimento mais uma vez ascendente. Ou seja, parece que buscamos base e preço e poderemos estar fazendo um movimento para cima. Lembrando que quinta-feira tem saída aí do CPI, da inflação norte-americana. Isso pode impactar o mercado. E até porque, dentro desse contexto, podemos sim estar formando base de preço em cima do canal de alta do semanal do Bitcoin. Estamos acima da média móvel de 20 períodos. Dois pontos a serem observados. Contudo, percebam também o seguinte. Se a gente traçar aqui uma linha estendida maravilhosa no Bitcoin, percebam o seguinte fator. Temos base e preço. Isso aí você vai concordar comigo. Não dá para dizer que isso não é uma base e preço. Contudo, nós também temos aqui um topo ficando cada vez menos interessante ou um topo cada vez menos expressivo. Isso pode sugerir uma cunha ascendente no gráfico semanal. Cunhas ascendentes normalmente têm rompimentos para baixo. Topos e fundos ascendentes. Os topos vão ficando cada vez mais estreitos. Quando os topos começam a ficar mais estreitos, nós poderemos ter, então, uma fuga para baixo. Se isso acontecer, ainda faremos um movimento para 32 a 34. Quem sabe até 35 mil dólares. E aí temos base e preço em dois pontos. 26 mil dólares é a primeira base a ser testada. Se essa base aqui for perdida, nós temos uma segunda base a ser testada na região de 24 mil dólares. Essa base sendo perdida, maravilhosamente, os 22 a 21 mil dólares são duas regiões que, particularmente, eu aguardaria. Nessa faixa de preço, estamos lembrando que isso aqui é gráfico semanal. A gente tem aí, então, uma base de 26 a 25 mil e 200 dólares. Se a gente quiser expandir para um contexto maior, isso aqui fica dentro de uma região bem interessante de acumulação ou de, aliás, de preservação do preço do Bitcoin, que seria entre 24 mil e 200 a 26 mil e 100 dólares. Seria a primeira região. Segunda região que nós poderemos ter demanda de preço forte sendo alcançada é aqui para uma região um pouco menor que está concentrada ali entre 22 mil dólares, entre os 22 mil dólares a aproximadamente 21 mil dólares. É 21.250. Temos essa segunda região que poderia ser alcançada como base de preço do Bitcoin e uma terceira região que, particularmente, já seria num cenário muito mais drástico de ser alcançado, mas que também acho pouco provável de ser alcançada. Mas caso de ser alcançado também, bateria uma terceira região de compra efetiva e majoritária seria a faixa de aproximadamente 18 mil dólares, 18 mil e 400 dólares, que compreende quase que a região de fundo antes da quebra da FTX. Nós temos essas possibilidades. Caso se confirme no semanal uma cunha ascendente de baixa, a gente sobe para depois fazer movimentos de quebra. Lembrando, nós não temos liquidez suficiente no mercado para nos dar impulso de alta que nos levaria, por enquanto, para a região de aproximadamente 37 a 38 mil dólares, que, na minha opinião, se a gente conseguir chegar nesses fatores com movimentos de consolidação semanal, a gente invalida qualquer cenário de baixa e começa, efetivamente, uma corrida de alta no gráfico do Bitcoin. Gráfico semanal, estamos aí realmente em um movimento sem tendência, mas o Bitcoin subindo, continua, perdão, mantido sobre a média móvel de 20 períodos e também fazendo um teste a 8 períodos. Média móvel de 8 períodos aponta para 30 mil dólares, então o Bitcoin está abaixo da média 8 semanal. Abaixo da média 8 semanal pode ser, sim, um indicador de realização, mas lembrando que, de acordo com as bandas do boiler, estamos fazendo ainda um movimento de consolidação para a ação do preço para que a gente possa entender, efetivamente, qual será o grande movimento macro do Bitcoin. Ciente dessa informação, a gente baixa aqui a exposição gráfica. Vamos aqui agora, então, para o gráfico diário do BTC. Gráfico diário do Bitcoin, nós temos aí alguns fatores importantes também a serem considerados. Bitcoin parece começar a fazer um movimento de pivô de alta. Lembrando que, mais uma vez, botar aqui como referência a média de móvel de 8 períodos do gráfico diário, Bitcoin, durante o dia de ontem, segunda-feira, conseguiu apresentar uma alta de 0,8% e começa um movimento bem interessante. Por quê? Nós temos aqui no nosso setup alguns fatores que corroboram demais para uma possibilidade de alta de Bitcoin. Rompimento de média 8 e de 20 períodos em conjunto com a abertura da banda do boiler. Ou seja, nós temos possibilidade de movimentação de alta. Primeira base de preço a ser alcançada no curto prazo, 30.200 dólares. Segunda base de preço, o segundo alvo, 30.800 dólares. E quem sabe voltar a visitar aqui a região entre 31.200 a esses maravilhosos 31.800 dólares. Seria um movimento bem interessante. Você pode aguardar o fechamento desse diário ou você pode já tomar essa decisão para fazer esse movimento mais curto. No nosso botezinho da malvadeza, ele já tinha dado um alertazinho de compra anterior, só que é um alerta de compra num movimento no qual a gente não tinha tendência. E sem tendência, eu, Felipe, particularmente não opero. Contudo, quando a gente também consegue dar aqui um zoom out neste cenário atual, a gente vê que a tendência do Bitcoin começa a virar. E, inclusive, com essa virada de tendência, nós temos superação da média móvel de 20 e de 8 períodos em conjunto pelo gráfico diário. Se isso for força o suficiente para contaminar o gráfico semanal, muito provavelmente a gente deve fazer um novo topo histórico para 2023, que até este exato momento está na ação do preço de aproximadamente 31.800 dólares no contexto macro. E aí a gente poderia abrir um topo até próximo dos 33 a, quem sabe, 34 mil dólares, e até formatar aquela cunha ascendente de baixa do gráfico semanal, como eu mostrei aqui para vocês. Gráfico de 4 horas, o Bitcoin já conta uma história bem diferente, até porque no gráfico de 4 horas do Bitcoin, deixa eu até remover aqui esses desenhos, no gráfico de 4 horas também, eu vou tirar aqui as bandas de boiler agora. Gráfico de 4 horas, o Bitcoin ainda está dentro de um caixote lateral e está em uma região de topo, batendo num suporte, perdão, numa resistência anterior importante. Rompida essa resistência, nós temos aí também uma pequena virada de tendência do gráfico do Bitcoin. Rompida essa resistência, efetivamente o Bitcoin vai alcançar aquelas regiões que a gente acabou de falar aí e parece que ele começa a fazer este movimento. Muito cuidado, porque nós temos aí um mercado que ainda está extremamente alavancado e isso aqui pode ser aquela famosa movimentação do smart money para caçar liquidez. Contudo, fiquem atentos aí ao Bitcoin. Ficam nossas informações para você. De coração, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido, que você tenha gostado realmente do conteúdo aqui e se você gostou, vê aí se realmente você está inscrito no nosso canal, vê aí se você deixou o like nesse vídeo, compartilha, nos ajuda a levar esse conteúdo adiante. Aqui ao meu lado temos esse QR Code que você pode participar do nosso canal do Telegram, onde diariamente eu compartilho dicas gratuitas por lá. Então vem fazer parte da nossa comunidade e claro, mais uma vez, te convidar também para fazer parte do nosso Projeto Ouro. Aqui embaixo na descrição tem o link para que você possa fazer parte do Projeto Ouro e também um chat para que você possa tirar as dúvidas caso você tenha alguma dúvida específica. É só chamar o nosso suporte que eles vão te ajudar para que você possa aí vem fazer parte da nossa comunidade exclusiva também. No mais, estamos juntos, é só o começo. Se liga agora que temos a recomendação de dois vídeos interessantes para você.